Tuito de apresentarmos as nossas vidas, os nossos lares, Senhor Hoje nós iremos, Senhor, cumprir uma representação Tua, Senhor A Santa Ceia, Pai Nós te pedimos agora a Tua presença a partir de agora Esteja os Teus olhos atentos a este lugar Seja apresentado aqui, Senhor, cada vida, Senhor Como um incenso, Senhor, agradável a Ti Por isso, nós te agradecemos neste momento Pela Tua presença, Jesus E pelo cumprimento da Tua Palavra Amém Irmãos, a paz do Senhor Hino 541 Calvário Louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Oh, revelação de amor Calvário 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 Oh, grande dor Calvário, calvário 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 Amém Permina De nós se compadeceu Ó revelação de amor Calvário, Calvário Ó grande dor Calvário, Calvário Ó revelação de amor Deus, o Pai, abandonou Ó revelação de amor Estou ouvindo o solo Vendo este abandono Cristo, seu perdão Ó revelação de amor Calvário, Calvário Ó grande dor Calvário, Calvário Ó revelação de amor Calvário, Calvário Saúdos irmãos, na paz do Senhor Vamos adorar ao Senhor Porque hoje é dia de Santa Ceia Hoje todos nós estamos convidados a subir o Calvário com Jesus E olhar e sentir a dor que Ele sentiu E nos alegrarmos Porque através do Seu sacrifício Os nossos pecados foram perdoados Louvemos o Senhor Louvemos o Senhor com o hindo de número 396 Música 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 Muito além do nosso entendimento Alto mais que o nosso pensamento Glorioso Glorioso em Seu sublimo intento É o amor de Deus sem par Grande amor 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 de Deus Amor de Deus Enche a terra Enche o céu Grande amor Grande amor 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 que abrange a todo mundo Atinge a mim Fez um sacrifício infinito De um valor imenso e inaudito Dando-nos Tanto nos o Filho Seu bendito Calculai o amor de Deus Grande amor 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 de Deus Amor de Deus Amor 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 Mas o amor que nunca foi sondado Me salvou, o amor de Deus Grande amor, o amor de Deus Enche a terra, enche o céu Grande amor, amor que abranja todo mundo a ti Jovem, foi quem lembrou os pecadores Rogos atendeu de malfeitores Quem sarou os pobres sofridores Esse imenso amor de Deus Grande amor, o amor de Deus Enche a terra, enche o céu Grande amor, amor que abranja todo mundo a ti Amém Esse foi o maior amor proposto para o ser humano na face da terra Esse amor se chama o amor de Deus Através de Cristo Jesus no Calvário Dando a sua vida por nós Para todos sempre Para todos sempre Para todos sempre Amém Eu cumprimento a amada igreja com uma graça e a paz de nosso Senhor Amém Fiquemos em pé Fiquemos em pé em reverência a palavra do nosso Deus E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João Capítulo 3, versículo 8 Se puder colocar para nós João 3, 8 Amém Diz assim a palavra do Senhor O vento assopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Meus queridos Nós sabemos que iremos para o céu E hoje É uma oportunidade Porque quem não come da carne E não bebe do sangue do Senhor Não tem parte com ele Que nós possamos desde já Com muita reverência Com muito respeito Nos preparar para a grande ceia Que é uma festa para nós Que nós possamos nesse momento Se tiver alguma coisa contra algum irmão Ou no coração Que nós possamos nos alegrar no Senhor Para participarmos do corpo e do sangue do Senhor Amado Senhor Em nome de Jesus Eu quero neste momento Agradecer ao Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Senhor não tem palavras Para agradecer por este momento Daqui a poucos minutos Horas Talvez estaremos tocando nesses elementos Lembrando da sua morte Do seu sacrifício Senhor Ó Deus Nós queremos ser guiados pelo vento do Espírito Levados pelo vento do Espírito Porque sabemos Senhor Em quem temos crido Sabemos o que temos esperado E temos certeza Para onde iremos Senhor Deus em nome de Jesus Fala com a tua igreja hoje Renova, restaura Repara as brechas Senhor Porque nós carecemos do Senhor E precisamos de ti Ó Senhor Neste momento Ó Deus Guarda a tua igreja Senhor Aqueles que ainda não chegaram Aqueles que não puderam estar aqui Senhor O Senhor sabe de todas as coisas Nós te agradecemos desde já Pela salvação E pela presença do Senhor aqui Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Vamos ouvir o irmão Anderson Que está com a oportunidade Cadê o irmão Anderson? Cumprimento uma de igreja Desculpa o Senhor O meu Deus conhece tudo Como apenas um olhar Sabe quantos grãos de areia Ficam na beira do mar Sabe quantas frutas tem Nas florestas e quintais Sabe o cantar das aves Conversar com os animais Ele vê os pensamentos Sondam os corações Atravessa os oceanos Sem usar embarcações Passa na frente do tempo Para o vento quando quer Paralisa sol e lua Pra ajudar a quem tem fé Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordenar lançar a rede E de peixe faz encher Manda água pro deserto Deus de longe Deus de perto Santo cheio de poder Ele escreveu Deus Não depende de ninguém Quando alguém clama por ele Move o coração dele E a resposta logo vem O meu Deus segura as nuvens Carregadas no espaço Para a força de um ciclone Com o poder do seu braço Organiza as estrelas Muda elas de lugar Faz o curso do cometa Por onde ele deve passar Ele escreve no futuro Mas só ele sabe ler Não há nada no escuro Que ele não consiga ver Nada fica escondido Nada pode o enganar Ele sabe o seu pedido Antes de você falar Ele escreve na parede Faz profeta entender Ordenar lançar a rede E de peixe faz encher Manda água pro deserto Deus de longe Deus de perto Santo cheio de poder Ele escreve onde quer Abre porta onde não tem Ele usa quem quiser Não depende de ninguém Quando alguém clama por ele Move o coração dele E a resposta logo vem 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 Aleluia Aleluia Cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Deus está neste lugar Eu não sei qual a tua necessidade Eu não sei qual a tua necessidade Mas o Deus que sabe tudo E conhece todas as coisas Já chegou aqui para entregar a sua vitória Aleluia Deus não vai deixar Você no vento Essa luta vai passar Ele hoje vai cessar Todo sofrimento Alguém está dizendo Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Mas Deus não Esquece os céus Não, não Essa luta vai passar Ao teu lado Deus está Ele não te deixa Só E quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Você ser protegido É escolhido Dele Crente separado E por Deus Vigido Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos O grande Deus Ele é o teu refúgio É tua fortaleza Ele é o teu socorro É teu protetor Ele é o Altíssimo Guarda de Israel De toda a terra Ele é o Senhor Seu nome está acima De todos os nomes Ele faz principal Se por terra caírem E toda autoridade Está em suas mãos Estou contigo Nessa luta Eu vou até o fim Vai contigo Até o fim E quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno e potestade Tem que recuar Se esse Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta Não adianta o inimigo Trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Você se protege De escolhido Dele Crente separado E por Deus Vigido Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Está nas mãos O grande Deus Está nas mãos O grande Deus Aleluia Se o inimigo Se o inimigo Se o inimigo se levanta Contra ti Deus te diz assim Se passares Se passares pelas águas Elas não te afogarão Se passares pelo fogo Ele não te queimará Quebra o ar Quebra o ar Quebra o ar Que corta a lança Queima os carros No fogo Aqui é Taivos Ele é Deus É temendo É um todo poderoso E quando Deus Levanta Pra te dar vitória O inferno E protestante Tem que recuar Se esse Deus Está na frente Ele garante a bênção Não adianta O inimigo Trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Você se protege De escolhido Dele Crente separado E por Deus Vigido Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Ele é o teu refúgio A tua fortaleza Ele é o teu refúgio A tua fortaleza Ele é O grande Deus Aleluia Grupo de louvor Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Gostaria de convidar toda a igreja A ficar em pé neste momento Adorar o Senhor Jesus com a gente O Cumprimento a amada igreja Bênis Bênis A Cumprimento a amada igreja Bênis A Cumprimento a amada igreja Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Sua obra vou cantar Teu salvador A cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Rebrantado Por Seu amor Como o Senhor Jesus De todo o teu coração E sim da vida De graça recebi Por sua cruz A morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Rebrantado Quebrantado Seu amor É o teu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante Ó É o teu amor ali Me redimiu ığım Amam Mil Me arrecamento Me vendendo O quanto é fiel Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Glória a Deus Podia tentar exaltar o nome de Jesus Mão Lenir, dá pra louvar o Senhor com o hino? Vamos ouvir o Mão Lenir Estar louvando o Senhor Irmão, nós estamos na casa do Senhor É motivo do crente estar alegre Porque se você tem dor A Bíblia diz que ele é o bálsamo Para nossa dor, né? Se você tem fome A Bíblia diz que ele é o pão que desceu do céu Se você tem sede Ele é a água da vida, né? Então Nós temos Tudo Para sermos felizes, né? Só não sermos Se nós não queremos mesmo, né? Aquele que não quer nada com Jesus Então não pode ser feliz Mas aquele que está Na presença do Senhor Servindo ao Senhor Nós somos Mais do que vencedor Porque somos cidadãos do céu Eu salto a igreja com a paz do Senhor Aleluia Jesus Aleluia 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 bagulenta Há um milagre acontecendo No meio da congregação O Anjo de Deus está presente Com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor Que veio para nos proteger Deus vivo, ó Deus vivo Quem é salvo sente seu amor presente Pois está aqui Deus vivo, ó Deus vivo Faça tudo novo e abençoa o povo que confia em ti Aleluia Ele está aqui nesta noite, irmão É só abrir o coração pra sentir ele, aleluia Aleluia Glória ao teu nome, Jesus Há uma alegria em nossas vidas Há um prazer no coração As nossas vozes estão unidas E Deus visita cada irmão Nos nossos olhos descem lágrimas Porque sentimos operar O nosso Deus está aqui Deus santo nome é Jeová Deus vivo, ó Deus vivo Quem é salvo sente seu amor presente Pois está aqui Deus vivo, ó Deus vivo Deus vivo Faça tudo novo e abençoa o povo que confia em ti Deus vivo, ó Deus vivo Quem é salvo sente seu amor presente Deus vivo, ó Deus vivo Deus vivo, ó Deus vivo Faça tudo novo e abençoa o povo que confia em ti Aleluia Aleluia Amém, Jesus Amém Vamos ouvir as irmãs do circo de oração a nível de setores, irmãos Todas as irmãs que estão aqui na igreja Vem pra frente para louvar o Senhor Vamos glorificar o nosso Deus vivo, né? Glórias a Deus Nós somos Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Obrigado. 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 Onde está aqui não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Ai, velho, o meu, aquele povo foi embora pra sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai ter esse momento Aquele povo foi embora pra Sião Aquele povo foi embora pra Sião Vamos ouvir a mocidade também, irmãos, a nível de setor, né? Mocidade a nível de setor Bom, Márcio está avisando aí, irmão, para os diácones e diaconiza Comparecerem ali na frente, ali na porta Pra tratar o assunto concernente à distribuição da Santa Ceia Tchau 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 Amém. 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 Vem pra lá, o amor do meu coração Os anjos eu acompanho Os palácios eu quero, não Vem aqui como Daniel Com os olhos trocados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor, não vou te impedir No meu coração, deixo-te morrer No teu coração, vivo só pra ti No alto, no alto, no céu Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel Ele que é a vida dos poderes dos mortes A sombra do Onipotente descansará Direito, Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio e a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho e da peste perniciosa Ele me move com suas pernas e debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo espanto noturno nem seta que foi de dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel, eu tomarei o céu Ele envia anjos para me guardar Eu não temo espanto noturno nem seta que foi de dia Eu não temo espanto noturno nem seta que foi de dia Eu não temo espanto noturno nem seta que foi de dia Minha adoração, mesmo sem moéu No meu coração, Deus pode dialogir No alto, no alto, no céu Aquele lugar em toda morte, prefiro ser fiel O irmão Nilson vai prosseguir com a leitura para nós recolhermos os dízimos e as ofertas e após o irmão Alício está com oportunidade para louvar o Senhor. Eu salto a igreja com a paz do Senhor, estamos na presença do Senhor, louvar o nome do Senhor. Gênesis no capítulo de número 28 e o versículo de número 16 diz assim o Senhor e depois o 28, o melhor dizendo, o 20 e 21 diz assim o 16, acordando por Jacó do seu sono e disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele disse ainda, e temeu e disse, pão terrível é este lugar, este não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Deus está neste lugar. Colocamos de pé. Quão terrível é este lugar. Jacó disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia, né irmão? Agora eu, o Senhor está aqui, eu, você, nós sabemos que Ele está aqui e antes de nós chegarem já nos aguardava, já nos esperava. Ansioso, quem sabe, para que você nessa noite abrisse o vosso coração e dê liberdade para Ele, porque o propósito de Deus, o meu Deus, o seu Deus, é de nos abençoar, é de nos fortalecer na sua presença. Amado Deus, eterno Pai, cuja presença estamos para a mente para louvar, para adorar e bem dizer o teu nome. Já temos visto Deus, hino de louvor, ingratidão ao teu nome, a qual falaram nossos corações. E sentimos através dessas canções, Senhor, através das letras desses louvores, que o Senhor está neste lugar, para falar fortemente a nossos corações. Senhor, lemos a tua palavra, que fala sobre o dízimo, oferta, ser fiel ao Senhor, no pouco, no muito, porque o Senhor se agrada. Assim, o Senhor sempre está pronto para nos abençoar. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que venha abençoar a tua igreja, os teus filhos, que chegaram ansiosos neste lugar, para ouvir a tua palavra, para sentir a tua presença. Eu quero te pedir no teu nome, meu Senhor, reapreender todos os demônios, tudo aquilo que não é de ti. Quem sabe tem roubado a pensão, tem roubado o Senhor, a mente desse crente, e ele não tem ligado a ti, Senhor, nesta noite. Coloque um anjo na porta, na direita, na esquerda, Senhor. Eu quero mais de ti neste lugar. Estamos em comunhão, para sentar na mesa do Senhor. Eu lhe peço, Senhor, derrama uma chuva do teu espírito neste lugar, e fica conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena. E como se fosse num vídeo, eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria, com uma enxorrada pelo chão, era a semente do evangelho, era a sinais de salvação. Pois cada alma que perdia, ia direto ao paraíso. Mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também já estão lá nos seios de Deus. Ninguém pensou em ser covardes. Morreram mesmo por amor. Não negaram o segundo, e Jesus Cristo é salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem. Meus amados, eu quero dar uma rápida palavra aqui. Eu tenho um aviso importante pra dar pros irmãos. E eu não quero ser muito cansativo aos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 52, Salmo 52, Salmo 52 e o verso de número 8 e o 9. Nós vamos ler. Glória a Deus. Glória a Deus. O 58, verso 2. 52, desculpa, que eu tava lendo ontem esse texto. E aí... 52, 8. Todos encontraram... Ah, vocês estão... Tá lá, né? Irmão, não deixa de trazer a Bíblia, não, viu? Quantos trouxeram a Bíblia? Deixa eu ver. Tá legal. Ó, isso aí. O cara, camarada que anda sem Bíblia, tá lascado. Nos diz a palavra do Senhor. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio nas misericórdias de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. Esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Meus amados irmãos, eu vou falar aqui um... Trazer para os irmãos uma palavra. Diga comigo, sou oliveira. Sou oliveira. Por quê? Meus amados irmãos, vocês sabem muito bem que... A oliveira, quando eu estive lá em Jerusalém, principalmente ali no Monte das Oliveiras, tem uma oliveira lá que, segundo os historiadores, segundo o guia também, aquela oliveira tinha mais de 300 anos. Ela é uma planta, mais ou menos os seus 6 metros de altura, ela dá uma sombra, não é? E aquilo, quando floresce, é a coisa mais linda. E a oliveira, ela dá mais ou menos aproximadamente 75 litros de óleo, não é? Dependendo do pé da oliveira. E a oliveira, ela é uma planta preciosíssima. E nós vamos falarmos um pouquinho aqui sobre... Sou oliveira, por quê? Eu quero que o irmão preste atenção. Se alguém conversar com você... Tem alguém mexendo o celular aí? Não, né? Se tiver alguém mexendo o celular, você fala... Irmão, por favor, vai lá fora mexer com esse negócio. Porque agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Se tiver alguém aí no meio da igreja, irmão, que está brincando com o celular, você fala... Irmão, dá licença. Por favor. Você veio aqui para adorar o nome do Senhor. Você veio aqui e você entrou na casa de Deus. E a casa de Deus tem que ter todo o respeito, toda a reverência. Então, nós estamos aqui diante do Senhor e eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Quantos estão sentindo Ele aqui nesta noite? Depois, irmão, vamos lá. Depois de ser colhido da oliveira na Palestina, a oliva ou azeitona passava por quatro processos de moedura. A primeira moedura tirava-se o óleo que era usado na casa do Senhor para adoração. A primeira moedura da azeitona ou da oliva, esse azeite, ele era para adoração, se levava para adoração. A segunda moedura tirava-se o óleo para quê? Para a alimentação. Vocês estão me entendendo sim ou não? Vou tentar me controlar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem, não é? A primeira era para adoração. A segunda era para alimentação das pessoas, do povo, não é? A terceira era usada para iluminação, não é? A primeira, diga comigo, a primeira era para adoração, a segunda era para alimentação, a terceira era para o quê? Para iluminação e a quarta era para quê? Para fazer sabão. Mas pastor, o que isso tem a ver? Mas vamos lá. Espiritualmente, espiritualmente falando, o crente também está ligado à oliveira verdadeira, que é Cristo, sim ou não? E precisa produzir fruto de grande utilidade para a glória de Deus. Se eu estou ligado em Cristo, não é? Se eu estou ligado na oliveira, como diz o salmista aqui, não é? Davi diz assim, eu sou como a oliveira na tua casa, não é? Na casa do Senhor, se eu sou oliveira, não é? Eu estou ligado na videira, não é? Na videira que é Cristo, com certeza, meu amado, se eu realmente estou ligado, com certeza, meus irmãos, eu preciso produzir fruto, não é? Que para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitas pessoas dizendo que é oliveira, que está ligado, não é? Em Cristo, está dizendo que é de Cristo, está dizendo que servam ao Senhor, irmão, mas os frutos, não é? É, infelizmente, o fruto que dá nessa oliveira, não diz que verdadeiramente, amado, que isso está ligado na videira, não é? Na verdadeira oliveira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu estou ligado, irmão, com certeza, eu vou dar fruto, que o nome do Senhor vai ser glorificado, amém, amado? Só para vocês entenderem a introdução, para vocês entenderem, não é? A oliveira é o quê, pastoria? Oliveira é uma árvore bastante cultivada na região metropolitana, na região da Palestina, cujo fruto é azeitona. O óleo extraído da oliveira, o azeite, também é utilizada na alimentação, na fabricação de lubrificante e na indústria, não é? Farmacêutica, digo eu, na Grécia, a antiga oliveira era considerada símbolo de liberdade e pureza, não é? Veja a importância, irmão, da oliveira, não é? Por isso que eu volto a dizer o salmista, ele diz assim, eu estou como oliveira plantado na tua casa. Você já imaginou, meus irmãos, se todos pudessem fazer essa oração, como Davi, ele fez essa oração dizendo, Senhor, como oliveira verde, eu estou plantado na tua casa. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu como oliveira, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir o que for, mas eu estou plantado. Aonde que eu estou plantado? Eu estou plantado na tua casa. Glória seja dada o nome do Senhor. E se eu sou oliveira, com certeza, ventaval, tempestade, o meus frutos vai ser para o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida. Glória seja dada o nome do Senhor. E se eu estou ligado em Cristo, irmão, o meus frutos vai ser frutos, com certeza, que vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. Quantos podem dizer amém? Mas vamos lá, primeiro. Presta atenção. O primeiro que nós lemos aqui. A oliveira produz o óleo para... Eu falei agora há pouco. A oliveira produz o óleo para quê, irmão? Para a adoração, não é verdade? O crente precisa... Olha aqui, o primeiro óleo era a primícia, não era resto, era a primícia que era para a adoração. O primeiro óleo que era moído, não é verdade? Que era tirado da oliveira, era para quem esse óleo? Esse primeiro óleo, era para quê, pastorelia? Era levado à casa do Senhor, para quê? Para a adoração. Glória seja dada o nome do Senhor. Isso quer dizer, se eu sou oliveira, irmão, Deus, Ele quer o quê de mim, irmão? Deus quer o quê de você? Eu preciso oferecer, irmão? A primícia, para quê? Para aquele que tudo pode, levanta a tua mão, adore e glorifica o nome do Senhor. O crente, irmão, se ele é oliveira, e se ele produz o óleo, e o primeiro óleo é para a adoração, Ele tem de ter a mente, ele fala, não, peraí, eu como crente preciso oferecer a sua premícia, ou as suas premissias para o meu Senhor. O melhor de sua capacidade, o melhor do seu tempo, administrando o bem. Você vê hoje, irmão, o crente diz, eu adoro a Deus, eu sou adorador. Olha onde, olha onde Davi disse assim, estou na tua casa, plantado na tua casa, como oliveira verde. Ah, pastor, mas esse negócio que o senhor está falando, um domingão só por um dia está bom, por semana está bom, o senhor quer muita coisa. Por isso tem crente relaxinha, irmão, arrebentado por aí. Tem crente que a sua lata vazia. Diz que é alegre, mas alegre pipoca nenhuma, irmão. Olha, eu quero que você nesta noite entenda, irmão, no nome de Jesus Cristo entenda, eu vou falar esta mensagem. Você goste ou você não goste? Eu sei que você, irmão, não vai gostar. Talvez você, talvez é a última mensagem que eu prego aqui no Novo Amazonas no dia de ceia, irmão amado. Mas eu quero te dizer para você, você a partir de hoje, você vai ser a oliveira verdadeira. Porque Deus vai fazer uma festa na tua vida. Levanta a tua mão adora e glorifica o nome do Senhor, meu amado. Tudo quanto o crente realiza deve ter o objetivo para glorificar a Deus. Hoje, irmão, as pessoas fazem as coisas para eles serem adorados. Viu? Viu minha festa? Viu como é que eu canto? Viu como é que eu prego? Viu como é que eu toco? Se eu sair daqui não tem ninguém? Se eu sair daqui vai fechar? Se eu sair daqui é não sei o quê? Irmão, epa, para um pouquinho aí. Você é a oliveira, você tem de fazer tudo para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo deve ser realizado, irmão. Levanta a tua mão, assim adora e glorifica o nome do Senhor. Não podemos, não podemos ser verdadeiros adoradores se a nossa alma não bendiza o Senhor. Presta atenção, vocês ouviram o que eu falei? Vou falar bem tranquilo. Não podemos ser verdadeiros adoradores se a nossa alma não bendiz ao Senhor. Por isso que o salmista diz assim, bendiz o minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome, meu amado irmão. Tem muitas pessoas que dizem que são adoradores, meu querido irmão. Mas presta atenção, a alma dele não bendiz o Senhor. Ele não pode dizer, eu estou aqui nesta noite para adorar. Eu adentrei nesse culto aqui para adorar. E a minha alma está transbordando de alegria. Quantos estão aqui felizes nesta noite? Adora e glorifica o nome do Senhor. Meu amado irmão, a minha alma tem que bendizer o Senhor. Quantas pessoas que vêm num culto desse, não tem a coragem de abrir a boca para dar um glórias a Deus, porque a alma dele não está bem. Presta atenção. Pessoa não tem coragem de glorificar o nome do Senhor, porque o interior dele não está bem. Está acabado. Mas nesta noite, a unção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. E você vai também te cair e te cantar a baixar e aleluia. Deus nesta noite, marcou o encontro com você aqui, meu amado. Bendiz a minha alma. Isso é adoração. Não é adoração da boca para fora. Tem pessoas que cantam duzentos hinos. Mas aquilo é só cantar, não tem adoração. Deus, olha assim, eu não recebo isso. Isso não é para mim. Isso é para o público. Mas não, isso não é para mim. Mas o que Deus está querendo da igreja e de nós nos últimos dias. Que nós possamos fazer essa oração. E dizer, bendiz, oh minha alma, oh Senhor. E tudo que é em mim, bendiz, o teu santo nome. É crente alegre. É crente feliz. É crente irmão, aleluia. Que está passando luta. Está passando por tribulação. Mas ele está glorificando e adorando o nome do Senhor. Somos instrumento de adoração quando as nossas ações e atitudes fazem com que os outros seres humanos glorificam a Deus. Presta atenção. Eu vou ler de novo que vocês não pegaram e o diabo não quer que você pegue isso. Somos instrumento de adoração quando as nossas ações e atitudes fazem com que os outros seres humanos glorificam a Deus. Cadê? Já está lá? Está lá. Um, dois, três. Vamos lá, irmão. Quantos podem dar glórias ao nome do Senhor, irmão? Olha aqui para mim. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Isso se chama adoração. Agora eu venho cantar aqui. Eu venho na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Irmão. Aí o camarada vê você lá do lado de fora. O camarada está lá. Nossa, Deus. Olha que pilantra. Dá uma olhada. Isso é um veiaco. Isso é não sei o quê. Isso é cheio de novas costas. Irmão. Infelizmente você me perdoa. Você gosta ou não gosta. Você vai ter que engolir, meu amado irmão. Isso não glorifica o nome do Senhor. E se envergonha o nome do Senhor. Eu quero que você levante a tua mãozinha. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Agora minhas atitudes, o meu comportamento, tem que ser o quê, pastorelinha? Que as pessoas olham de lá. Quem que é aquele? Aquele eu conheço. Quem que é aquele lá? Aquele lá eu conheço. Hoje está uma vergonha. Vergonha. Danei. Isso é esboço ou não gosta. Ora para mim embora. Porque se eu for embora daqui. Eu vou continuar pregando a mesma mensagem. A mesma palavra que Deus me colocar no meu coração. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, irmão. Eu estou aqui para levar um povo com o Senhor. Já no reabatamento da igreja. Entenda, meu amado. Olha aqui. Isso é adoração. Com as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha vida, as pessoas lá de fora possam glorificar o nome do Senhor. Eu vejo que aquele lá é um santo homem de Deus, de verdade. Isso é o quê? Hoje está ruim da glória a Deus, tá? Mas vamos lá. Tomamos-nos, tornamos-nos instrumento de adoração quando louvamos a Deus. Cadê, meu filho? Você não colocou aí? O Hélio tem um santo homem de... Não, meu amor. É isto. Olha, o que diz aí, irmão? Vamos lá. Um, dois, três. Opa, peraí. Segura um pouquinho aí, meu filho. O que diz aí? O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quantos aqui já adoraram a Deus nesta noite? Levanta a mão assim, ó. Adora e glorifica o nome do Senhor. Peraí. Continuamente na minha? Na minha? Não é você é um filho de uma puta, você é um desgraçado, você é um miserável. Ai, que miséria. Ai, que vida. Isso não é vida. Para. Adoração, irmão. A minha alma se gloriará. Nu. E o alamachai te caí, te oigantará machai. E os mansos ouvirão e se alegrarão. O dois, meu filho. Coloque aí, meu amor. Para. Vamos lá. Um, dois, três, irmão. Vamos lá, irmão. Abra a sua boquinha. Vai lá. Eu quero saber onde é que está os adoradores aqui. Você pode adorar o nome do Senhor, irmão. Você tem condições nessa ceia. Adorar a Ele. Se você tem coragem, levanta a sua mão comigo assim, pastor. Eu vou adorar o meu Senhor. Irmão, eu sinto Deus aqui, viu? Eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Adorador. Primeiro azeite era para quê? Para adoração. O segundo azeite que era extraído. Diga comigo. O segundo, ao lhe diga comigo, a Oliveira, produz óleo para alimentação. A Oliveira produz óleo para alimentação. Do segundo processo da moedura, da azeitona, era extraído o óleo usado na alimentação. Jesus falou em Mateus 14, 16, disse assim. Dá-lhe-vos o de? Dá-lhe-vos o quê? O de comer. Que tipo de alimentação estão dando para quem está espiritualmente faminto? O que que diz lá? Vocês já leram? Dá-lhe-vos o de comer. Meus amados irmãos. Quando eu falo comido aqui, não é somente material. Físico. Para alimentar o corpo físico. Quando eu falo aqui de comido, o que Jesus está querendo dizer aqui, é alimentação aos famílios. Veja bem aqui que os próprios discípulos os chamam. Não, Jesus, já é tarde, já é uma hora, duas horas da tarde. E a multidão é grande. E não temos como alimentar esse povo. Vamos despedir. Jesus com aquele olhar de misericórdia. Que Jesus sempre tem alguma coisa a oferecer. Às vezes eu não tenho, Josué não tem, ninguém tem. Mas o nosso, aquele que está aqui nesta noite, ele sempre tem algo. Ele nunca despede de nós, porque as mãos vazias, irmão. Ele disse, mandai sentar todos. Jesus, teve camarada que falou, Jesus está, ó, pirou. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe por que está essa decadência? Tem pessoas na igreja, que alguém pede alguma coisa para dar, ele não tem para dar. O famito, o desesperado, pede uma palavra, me dá uma palavra, ele não tem nem para ele. Vai lá procurar o pastor Elias. Vai lá procurar no fulano. Isso é negócio do pastor. Isso, irmão. Crente tem que ter alguma coisa para dar para os famitos. Sabe por que que está acontecendo com as igrejas hoje, irmão? Que tipo de comida? Eu posso oferecer ou nós podemos oferecer? As igrejas estão lotadas. Vocês já viram hoje as igrejas, vejam as igrejas por aí. Estão hiperlotadas. Mas eles querem o quê? O que que eles querem hoje? Qual que é a comida que eles querem? O que que o povo está atrás hoje? O povo está atrás hoje, pastor Jorge, irmãos. Desculpe lá. O povo está atrás hoje. Venha como está. E fica como está. O povo para atrair a multidão. Não interessa. Você pode ir para a minha igreja. Se o cara lá tem duas, três mulheres. Você pode ficar para cá. Não tem problema não. Você pode tomar ceia. Lá não tem problema. Lá você pode batizar. E você vem. Aí vai o cabal na televisão. Eu tinha 300 cheques em fundo. Hoje eu não sei o quê. E isso, irmão. O pessoal está lá. Está nadando de braçada. Não precisa ser tão crente assim. Não é igual a Assembleia de Deus. Vem para cá. E tem umas igrejas por aí que fazem até aquele... Me falaram esse dia aí que um foi para lá. E faz aquele corredorzinho assim, ó. Um atrás do outro. Para fazer trenzinho. Não é? Outros colocam uma luzinha. E vamos lá. Vamos lá. Para atrair o povo, irmão. Esse é o tipo. Sabe o que acontece? O povo está atrás, sabe do quê? De docinho. O povo está atrás de golomê... Como é que chama? Golomê... Como é que é? Golomê... É isso? Vai lá. Isso que vocês entenderam aí. Vai lá. O povo está atrás de bolinho. O povo está atrás de chupinha. Irmão. E o povo está atrás de facilidade. A porta é grande. Venha e fica como está. E o povo está na miséria. Mas nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos. Que docinho dá diabetes. Muitas das vezes, irmão. Se você já teve diabetes, você está lascado. Como é doce. Mas eu quero dizer para você. E eu quero dizer para você. Bolinho nos sustenta. O que sustenta, irmão. É comida forte. Aleluia. O que sustenta, meu amado. O pastor ali, o senhor vai dar a receita. Eu vou dar a receita. Não, pastor. Tem que ser light. O senhor tem que pôr um esculto aqui de falar na gíria. Pois é, pastor. O bicho. Vem para a minha igreja. O senhor tem que fazer teatro até de drogado. Matar aí as pessoas. Eu estou aqui dizendo para vocês. As igrejas estão ficando doentes. Mas eu estou aqui autorizado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa disso. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. E não tem pão. É aqueles congressos. E tem uns que ficam cheios de fogo só no congresso. E sai aqui, olha. Termina o congresso. Sai do congresso frustrado. Chegue em casa. Está brigando com a mulher. Seja em casa. Está com aquela cara de delegado. Chega em casa. Não tem um sorriso. Mas nesta noite, meu amado irmão. Você vai comer a comida que Deus quer que você come. Qual é a comida, pastorelia? Segura aí, meu chapa. Que tipo de comida temos que dar? Jesus nele. Jesus nele, irmão. Olha que comida gostosa que você vai ter. Você vai ter alguma coisa para dar para a pessoa famita. E você, meu amado. Qual que é a comida, pastor? Vamos largar a mão de bolachinha. Vamos largar a mão de docinho. Vamos largar a mão de bolinho. Vamos largar a mão de sopinha. Vamos largar Jesus nessa turma. Jesus transforma. Jesus da vida. Jesus da paz. Jesus da alegria. Levanta tua bola, tua hora e glorifica o nome do Senhor. Posso falar? Posso ou não posso? São duas coisas Que precisa dar no povo Comida sólida E qual que é a comida sólida? Palavra A Bíblia está ficando de lado E o povo só quer saber Deus disse para Josué Josué Você quer ter vitória? Serei contigo assim como eu fui com Moisés Não te aparte o livro desta lei Medita nela de dia e de noite E vai fazer prosperar o teu caminho Levanta tua mão, glorifique Adore o nome do Senhor Que tipo de comida, meu amado? As igrejas hoje Hoje tem igreja por aí que já não tem mais palavras Já não tem mais Bíblia Culto de sexta-feira acabou O povo não está vindo mais culto de sexta-feira por aí Alguém me critica Pastor Elias, o senhor ainda tem culto de sexta-feira lá? Mas irmão, eu como pastor Amanhã, o mês que vem No mês de janeiro eu posso não estar aqui mais aqui Espero que venha outra pessoa aqui Que tenha preocupação Em transmitir a palavra de Deus Como ela é para vocês Eu espero que venha outra pessoa aqui, meu amado Que tenha comprometimento também Com a palavra de Deus, meu amado Eu falo noite, madrugada Estudando a palavra Para poder transmitir Porque é a palavra que segura a crente, meu amado Pastor Elias Teve um camarada que falou assim para mim Já vou encerrar Pastor Eu não posso pegar a palavra Pesada não Porque os crentes, ó Falei, meu amigo Quem tem mocotó E quem tem uma cozinheira Eu tenho Eu tenho Eu tenho restaurante As cozinheiras boas eu seguro elas As tranqueiras que vão embora Agora, quem tem uma cozinheira que faz uma comida boa Se aqui tem palavra Se aqui tem comida Irmão Não tem esse negócio de sair Só sai quem é bode comer por aí Só sai quem é bode comer por aí Só sai quem é bode comer coisa por aí Agora o velho sabe que aqui tem pasto Aqui ele sabe que aqui tem palavra Levanta tua boca Glorifique a dor Palavra não dizia ninguém, meu amado Palavra Isso é, ó Com todo amor e carinho Se você vai, o problema é seu Eu fui criado na Assembleia de Deus, irmão Eu sou assembleando até o Me convida para me dar palestra nas outras igrejas Eu não vou Eu tenho minha igreja para cuidar E tem crente não Pastor Cada dia ele está numa igreja Comendo tudo, qualquer coisa Não é? Depois da intoxicação Depois ele come coisas que não faz bem Aí ele fica um mês, dois meses Ele fica arrebentado Irmão Palavra É a base Palavra É comida forte Palavra É que alimenta O quente Amém? Eu vou encerrar Encerrando Jesus Neles Palavra Olha o que diz a palavra Irmão Hebreus 5,14 Coloca para mim aí É o Hélito É? Não é o Hélito não É o João O Hélito foi arrebatado? Foi? O que diz a? Olha Presta atenção Quem come Comida sólida Quem se alimenta Da palavra Irmão Ele sabe discernir O bem E o Mal Ele é um crente Ele tem um alicerce Ele é um crente Que não é levado Pelo vento Pela heresia Por qualquer vento Por aí não Meu amado Ele sabe o porquê? Ele está alicerçado Na palavra Olha que coisa linda Irmão Mais um aí meu filho Salmo 119 Verso 116 116 e 117 Bem rapidão Mas correndo meu filho Correndo, correndo Olha aí rapaz Que coisa linda Vai lá Você não dá nem gloria Sustenta-me E serei salvo E de contínuo Terei o que? Respeito aos teus Sabe por que crente Irmão Não tem a ver Não temor de Deus Obediência a Deus Sabe falta do que? Comida sólida Palavra De Deus Você vê muitas pessoas Aí meus amados Tomando as atitudes Você vê as atitudes Dele que não é um servo De Deus Sabe por que? Não come A comida Sólida Ele come todo dia Ele toma café de manhã Ele come a noite Ele come no meio dia Ele faz 4, 5 refeição Mas ele é aquele crente Que não tem a preocupação Não Eu vou ser um crente Organizado Eu vou levantar Mais 15 minutos Mais cedo Ou a tarde Ou meio dia Eu vou tirar 10 minutinhos Eu vou me alimentar Com a palavra de Deus Assim como Meu corpo físico Precisa Do alimento O meu alma O meu espírito Também precisa Eu vou me preparar Eu vou me abastecer Porque eu não sei O que está preparando Para mim Aleluia Levanta a tua mão Glorifique Adore o nome Entenda Irmão Você precisa Organizar a sua vida E começar a se alimentar Mais da palavra de Deus Tem uns que Bíblia não lê não Mas outras coisinhas Por aí Eu tenho Vou encerrar agora Agora vou encerrar Outro dia nós termina A terceira Oliveira Querido Fala Jesus Seja um crente Querido Chega alguma pessoa Pastor Hoje na igreja Irmão velho Pastoreria Corre aqui que teu endemoniado Quem que a pastoreria Tem que ir lá Se expulsar demônio Isso para Para Ué Quer dizer que na igreja Na bíblia está escrito assim Eis que eu vos dou poder Só para o pastor É só para o pastor É só para o pastor Esse crente hoje Uma bicha Também está Sombra e agafresca Eu comprei uma rede Para me balançar Não é E vai E de repente O negócio pega Fica ali Irmão Eu vou prender agora Quando um camarada Me ligar Para um crente Me ligar Para expulsar demônio Eu falei Meu amigo Vai lá Expulsa o demônio No nome de Jesus Pastor Você vai lá Expulsar no nome de Para com isso Meu amado irmão Entenda Que esse poder Essa autoridade É para todos aqueles Irmão Que crê Na pessoa bendita De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Jesus é a comida Que temos que dar Para os famitos João 6,35 O que diz aí? Ah, irmão Vamos lá, irmão Vamos lá Pelo amor de Deus Jesus nele Eita, irmão Eu sou o pão da vida Quantos podem levantar Na mão e dizer Jesus é o pão da vida Olha o que que diz O 6, o 51 O que que diz aí? Se você quer dar um glória A Deus Dá uma salva de pão Se você não quiser Dão glória a Deus Meu amado irmão Mas eu te convido A dar glórias Ao nome do Senhor Meu amado E esse está aqui Nesta noite Quantos creem Que ele está aqui Levantar Bom pastor Eu creio que o Senhor Está aqui nesta noite Já vou encerrar Agora eu vou dizer Não vou nem comentar Para nós encerrar Outro dia eu falo Olha aqui a terceira ovelha A terceira ovelha A terceira oliveira Diga comigo Oliveira Produz óleo Para a iluminação No seu terceiro processo De moedura O óleo Produzido Pela azeitona Era utilizado Na iluminação O crente também deve Iluminar A vida das pessoas Ô meu filho Você já vai colocando Você tem aí Vamos lá Olha lá Vós sois o que? A luz do? O azeite é para que? Iluminar Você pode Eu me lembro Quando eu trabalhava Na roça E o Jorge Que esse já também Já fizeram isso De longe Nós já naqueles cultos Lá na fazenda E de longe irmão Às vezes era Um, dois quilômetros Você via aquela luzinha Pequenininha Mas aquela luzinha Estava Brilhando Presta atenção O azeite Da oliveira Era extraído Para iluminação E eu Com as minhas atitudes E com a minha vida Vós Sois A luz Do Mundo Vós Sois O sal Da Terra Eu tinha mais Mas não posso falar Olha o 16 Bota meu filho Bota, 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 bota O nosso objetivo É iluminar O mundo Em trevas Afim de que todos vejam A diferença em nossas vidas E desejam Imitarmos Olha aqui para mim Já vou encerrar Vocês já imaginaram Se esse azeite Da iluminação Estivesse na vida De todos os crentes Nós tínhamos que construir Para cá Para cá Para o lado Nós tínhamos que fazer Irmão Olha Outro templo Muito maior As pessoas Queriam dizer Meu filho Como é que você fez? Que vida que você tem? Quem que Como é que aconteceu? O que que foi? Não, isso aqui é Jesus 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 que está na minha vida Não, mas peraí Aonde que é? Ali na rua Senhor de Bofim Ali na tal congregação Ali no tal lugar Irmão Os crentes Irmão As pessoas Queriam nos imitar Meu querido irmão Porque eles viam Porque eles viam Coisa diferente Mas me perdoa Minha ignorância Tem muitas pessoas Por aí Irmão Em vez dele dar Exemplo Ele pisa na palavra Irmão Ele envergonha a palavra Ele envergonha o nome Ele envergonha o nome de jeito Ainda diz assim Qual é a igreja que você é? Sou lá do Cetocete De onde você é? Sou crente lá do Novo Amado Ai, 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 ai Sangue, fogo e vida Irmão, não fala que é daqui não Fala que você é de qualquer outra coisa por aí Mas se você não é luz Se as suas atitudes O teu comportamento Não é para as pessoas imitarem Eu quero ser igual àquele ali Quando eu crescer Eu quero ser igual Ah, pastor Mas eu não posso Pode sim Paulo disse Sede meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Oh, aleluia Eu posso olhar em homem de Deus E dizer Deus vai me dar graça Quando eu crescer no meu ministério Quando eu quero ser igual a você Eu quero fazer com que o meu ministério Seja diferente Porque é fácil, né? Eu ter uma carteirinha de pastor É a coisa mais fácil que tem Não, mas hoje é assim Hoje, infelizmente Eu estava dizendo agora Para os camados de primeiro, irmão Fazia que nem Jesus Ia para o monte orar Para Jesus revelar de verdade Quem tinha ou não tinha Hoje, se consagra assim Você é bonitinho Consagra ele Porque ele é assim Porque ele é desse jeito Porque ele é o cara Ele é bonitinho Ele tem alguma coisinha Ele dá o dismo melhor Ele, irmão, por favor Está vendo essas tragédias Que estão acontecendo aí, irmão O nome do Senhor Sendo envergonhado Com a posição Com as atitudes Até medo e certo Os obreiros que estão por aí, irmão E nós estamos Entenda de uma coisa Jesus nos chamou Para fazer a diferença Meu amado irmão Aleluia Levanta a tua mão Glorifique, adore o nome do Senhor Iluminar Eu tenho que brilhar Passou aqui Quem que é isso aí? Pastor Elias Eu digo Debaixo do sangue Do cordeiro Eu estou dizendo isso Debaixo do sangue De Jesus E o Senhor sabe Que eu estou dizendo isso Está chegando O final do ano Não está? Eu digo Olha, irmão Volto a dizer Sangue de Jesus Longe de mim Longe de mim Ontem eu ainda falei Sobre isso aqui A tentação Estou falando sobre a tentação Longe de mim Mas para a glória Do nome do Senhor Pessoal Pastor O Senhor vai ser o nosso pastor? Já tem gente Me cantando as boas-vindas O Senhor, ó Vi falar Alguém já disse Que o Senhor vai ser o nosso pastor Nós estamos esperando O Senhor lá com festa Nós estamos esperando O Senhor com festa lá O Senhor Esse ano o Senhor vai ser Esse ano o Senhor vai ser Meu amado Se for da vontade de Deus Eu vou Agora se não for da vontade Eu não vou Eu quero continuar no Novo Amazona Lá tem um povo abençoado Lá é uma igreja abençoada Da minha vontade Da minha vontade Eu quero ficar aqui Até a volta de Jesus Cristo Aleluia Levanta a tua mão agora E glorifica o nome Amado Agora tem obreiro por aí Eu vejo que até colega Pastor Jorge Quem que vai vir pra cá? E eles veem de mim Pastor O Senhor sabe quem que vai vir pra cá? Deus me livre Estamos lascados Sangue, fogo e vida Vamos botar a igreja em oração Pra Deus ter misericórdia É duro irmão Não é fácil Mas que coisa linda Jesus disse que eu tenho que ser a luz O azeite Era extraído Irmão Pra iluminação E esse azeite Tem que ter derramado Na minha cabeça No meu coração Se esse azeite Tiver na minha cabeça No meu coração Eu não cresço Porque tem pessoas por aí Que ele nem saiu Nem é pinto ainda Não é? Está sendo gerado no ovo Ele já acha que ele é pinto Ele já acha que ele é galo Ele já acha que é o seu o quê Porque eu sou o cara Eu sou não sei o quê Irmão Fica tranquilo Você nem pinto Não é ainda Você nem saiu do ovo ainda Amado irmão Vai Espera o tempo de Deus Eu estava falando sobre isso Espera o tempo de Deus A hora de Deus O momento de Deus Tudo que espera o tempo de Deus É casamento É tudo Coisa linda Está no tempo Na hora de Deus Irmão A hora que Deus Abriu o sinal Você pode ir Porque a bênção de Deus Vai estar derramada Sobre a tua vida Encerrando Última oliveira Vamos te colocar de pé Já vou encerrar Cadê? Quem estava aquele hino Oliveira? Como é que é? Olha aqui Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim A última oliveira aqui Só pra Só pra Só pra vocês entenderem aqui Olha aqui A última oliveira A última oliveira Diga comigo A oliveira A oliveira Produz óleo Para fabricação de sabão O quarto tipo de azeite O quarto tipo de azeite é extraído Da azeitona E era utilizado Na fabricação de sabão Para lavar roupas Para que que serve o sabão? Para que que serve o sabão Para que serve o sabão, irmão? Lavar roupa Agora preste atenção Nós Igualmente devemos Estar limpo Pela Palavra Eita, irmão Cadê o irmão? Colocou lá Olha lá O que que é isso? Olha lá Um, dois, três Os elementos que limpam o mundo São a palavra de Deus E diga comigo E o sangue de Jesus Cristo Aleluia Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo o pecado Olha aqui pra mim Preste atenção Deixa eu falar uma coisa Pra vocês aqui Ouçam por favor Quantos quer seu Oliveira aqui? Você quer seu Oliveira? Quer seu Oliveira? Aguenta aí Se você quer ser Oliveira Se prepara Para ser amassado Tem aqueles canes que querem Eu quero ser Queiro canta Que chega a dor Você quer ser? Você quer ser Oliveira? Se prepara Para ser amassado Tem uns pastores Que não pode nem Que não pode nem Relar nele É que nem casca de ovo Ele fica todo Resentido Ai 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 Não vou mais subir No púlpito Porque ninguém me olha Ninguém me chama Para pregar Ninguém me chama Você quer ser Oliveira? Ai ele só dá glória a Deus Quando ele está no púlpito É o som do microfone Quando está no microfone E vai E ele vai Ele fala irmão Ele antes de falar Já vai falando mistério com Deus Mas quando o cabra está sentado Ele não abre a mão Para dar um glória a Deus Isso é o que? É um som do microfone Meu amado irmão Levanta a tua mão Glorifique a dor E não entenda isso Meu amado Agora entenda Se você quer ser Oliveira Se prepara Que você vai ser amassado Eu tenho uma notícia boa para você Jeová vai te pegar Jeová vai te amassar Vai sair o olho de você Meu amado irmão Você é tudo cheio de novas costas Mas o rolo vai passar O rolo vai passar O rolo vai passar Meu amado Vai passar Vamos mais um aqui Preste atenção A Oliveira Só produz isto Tudo porque é amassado Ó Crente que não é amassado Ele não tem adoração Crente que não é amassado Ele não tem alimento Crente que não é amassado Ele não tem iluminação E crente que não é amassado Ele não tem purificação Ele não é limpo Ele é cheio de coisa De miséria lá do mundo Ele tudo que é coisa do mundo Serve para ele Serve para Irmão Tanto falho É o baile Está aqui na igreja É lá no cerrone Está tomando pingue Aqui na mesma coisa Tudo é igual Sai daqui Para onde você vai Eu vou para uma festinha Lá e vai do lado Lá tem uma rodada De pinga Lá com nós Normal, normal Porque não foi purificado ainda A hora que entrar Na purificação Irmão A hora que ele for Oliveira Ele for amassado Quebrado Vocês podem ver Que esse crente Vai ser diferente Levanta tua mão Vai ser diferente A Oliveira Irmão Ela só produz Esse tipo De azeite Porque ela é amassada E tem crente Que não quer ser Ele tem negro bravo Você está pensando O que cara? É, o que é você? Eu sou crente Mas meu braço não é Quem são os seus Que não há mais? Esse é os crente Que não é Oliveira É Oliveira Mas não foi amassada ainda Mas Deus vai te pegar Eu estou dizendo Autoridade Autorizado pelo Espírito Santo De Deus Deus ainda vai te pegar Vai te amassar E não adianta A pasturinha A pasturinha Eu estou Eu estou sendo amassado Eu digo Jesus amassa mais Rebenta Jesus Quebra Sabe como é que fazia Irmão? Depois de tirar o óleo Da adoração Depois de tirar o óleo Da alimentação Olha aqui pra mim Depois de tirar o óleo Da adoração Depois de tirar o óleo Da alimentação Depois de tirar o óleo Da iluminação Só sobrava sabe o que? Pra fazer sabão E como é que fazia o sabão? Ah meu amado Pegava aquele produto E amassava E aquilo amassava Batia Batia Depois de bater Vai pro fogo E joga um sal no lomo ainda Você é tudo cheio Coisinha Eu quero servir a Deus Mas do meu jeitinho Sabe pasturinha? É Eu não quero muito comprometimento Não Sabe? Eu quero meu jeitinho Dê um jeitinho? Deus vai te amassar Soda no lombo do cabo Deus vai te amassar Eu tava orando essa madrugada Irmão E o Espírito Santo Irmão Irmão Eu ainda converso com Deus Irmão Eu Pastor Jorge Me desculpa Você não fica bravo comigo No nome Não fica bravo comigo Irmão Se você quiser sair Você pode sair Olha aqui pra mim Pastor Jorge Eu tava orando O Espírito Santo Falou Meu filho Você tem que ensinar crente Tem uns camaradas Que faz você de besta De bobo Você vai lá uma vez Na casa do cara Você vai lá duas vezes Na casa do camarada Você vai três vezes Na casa do camarada É Não sei Vou ver Vou pensar Talvez eu vou Miserável Quem precisa de Jesus É você Seu pilantra Não pastor Ele tem duzentos endereços Pra ir Duzentos E o camarada Chega lá Fazendo corpinho Faz que nem o camarada Eu achei lindo Eu li uma história Mas achei lindo Pastor O camarada Chegou assim O pastor mandou Vai lá e fala Com o fulano Porque não chegou lá O irmãozinho É Eu tô triste Por causa disso Por causa disso Não vou não Por causa disso Por causa disso Foi um Foi dois Foi três Aí o pastor foi Pai do Senhor Irmão Pai do Senhor O que foi Ah pastor Eu tô cheio De sentimento E já começou a chorar Eu tô cheio De sentimento O que que foi Irmão Não vou mais não O pastor olhou bem pra ele Olha aqui camarada Você vai morrer Você vai pro inferno E tchau Nunca mais Eu volto aqui O caba de lá Gritou Pastor Pastor Agora você quer Né seu sem vergonha Irmão O diabo é sem vergonha Ele quer que você Fica lá Deslizando o pilantra Assim ó Vamos lá Irmãozinho Vamos lá Nós estamos sentindo A sua falta Você é muito importante Meu amado Toma a tua posição Deixa o som de Deus Na tua vida Você já é crente Você já conhece Jesus Jesus meu amado Não precisa pôr muleta De você não Meu filho Você sabe já o que você quer Meu amado Nós também somos amassados Pelas tribulações Por isso que Paulo diz Que nós temos que cantar Nas tribulações Deus nos amassa Não para nos destruir Mas para fazermos Um novo vaso Em sua Mão Quantos podem dar Um glória a Deus Oliveira Pode lavar a mão lá Jóia Cadê aquele hino? Ué Agir Toda a igreja Toda a igreja Não vive em mim Era uma oliveira O ramo quebrado E o jambuseiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração Mas um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo Ele foi enxertado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Amém Cristo é oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo coração Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Amém Glória a Deus Amém Amados Junto comigo Peguem as suas Bíblias 1 Coríntios Capítulo 11 Do verso 23 em diante Em pé mesmo Todos juntos Vamos ler Vamos ler como é de costume Para memorizarmos Todas as vezes Que participarmos A ceia do Senhor Aleluia Verso 23 1 Coríntios Capítulo 11 Diz assim a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Por semelhante modo Depois de haver ceado Também Também tomou o cálice Dizendo Esse cálice É a nova aliança Do meu sangue Fazer isto todas as vezes Que beber Diz em memória de mim Porque todas as vezes Que comer Diz esse pão E beber Diz esse cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Por isso Aquele que comer o pão E beber o cálice Do Senhor indignamente Será réu Do corpo E do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma do pão E beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Come e bebe Juízo para si Eis A razão Porque há entre vós Muito fracos E doentes E não poucos Que dormem Porque Se nós julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos disciplinados Pelo Senhor Para não sermos Condenados com o mundo Vamos orar, amados Vamos apresentar agora O primeiro elemento O pão Como símbolo Do corpo do Senhor Que foi moído Por nossas transgressões Espírito do Senhor Mais uma vez Adentramos a Tua presença Com uma ordem Expressa Tua, Senhor De agora Apresentarmos, Senhor Este primeiro elemento O pão Como símbolo Do Teu corpo Que foi moído Por nossas transgressões Naquele dia Senhor, que isso possa Estar agora, Senhor Ativo, Senhor Em nossa mente, Senhor Quando participarmos Desse primeiro elemento Que possa trazer A nossa memória, Senhor Quão grande foi O sacrifício Naquele dia Sacrifício tal Que nos libertou, Senhor Da escravidão E da morte Por isso agora, Senhor Mais uma vez Neste dia Nesta hora Neste momento Apresentamos A Ti, Senhor Para a Tua igreja O primeiro elemento Em nome De Cristo Jesus Amém, irmãos Toninho, louvando ao Senhor Hino de número 301 A Tua igreja 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 E agora nos convida a cear Vão celeste ao maná Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, mestre Ché Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Eis discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a cear Vem cear, mestre Ché Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Vem cear, vem cedendo se achar Vem a Cristo sem tardar Pois o fim sem mistura ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear, vem cear Vem cear, mestre chama Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Breve Cristo vai descer E a mão vai receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a pôr e suporou E a sede já passou Lá no céu irá cear em Santa Luz Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Glória a Deus Ô Diogo, vem cá, minha filha Já orou hoje? Ora mais uma vez Todos participaram No primeiro ano, todos participaram Só usar a linha A orquestra, ok? Vou rapidão aí O saúdo com a paz do Senhor Convido-vos para ficar de pé Para orarmos ao Senhor Concedente o segundo elemento Oremos Deus, obrigado Senhor Por estarmos aqui Senhor Esta noite Senhor Neste momento único Senhor Singular Que é a festa maior Senhor Da igreja Senhor Deus, estamos aqui Senhor Lembrando Senhor E relembrando Senhor Aquilo que o Senhor fez por nós Na cruz do Calvário O seu sangue Senhor Que nos comprou Com alto preço Senhor Pagaste por nossa vida Senhor A nossa salvação Hoje nós temos livre acesso A Deus Senhor Por causa do teu sangue Derramado na cruz do Calvário Senhor, obrigado Senhor Por este momento Por esta oportunidade E por perdoar os nossos pecados E as nossas falhas Na cruz do Calvário Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica conosco Senhor Nos abençoando E nos dando vitória Senhor Em nome de Jesus Amém Jesus Jesus estava crucificado A primeira coisa Que Ele falou Após os cravos Nas mãos e nos pés Foi Pai Perdoa eles Pois eles não sabem O que fazem E esse perdão chegou Até nós E diz a Bíblia Que Ele não abriu Mais a sua boca Aleluia Bendito seja o Cordeiro Que na cruz Por isso Padeceu Bendito seja O seu sangue Que por nós Aleluia Ele perdeu Eis neste sangue Lavado Por roupas Que dão malvação Os pecadores Remidos E perante Seu Deus Já estão Alvo Mais que a neve Alvo Mais que a neve Sim Neste sangue Lavado Mais alvo Que a neve Serem Quanto espinosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Ó Profundas As chagas Que nos provam Quanto Ele Amou Eis Eis Mais que a neve Mais que a neve Alvo Mais que a neve Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente desperdoas, purificas também, ó Jesus Sim, editor do pecado, que maravilha de amor Você mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna sem cor Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve eu serei Amém, amados? Quantos estão felizes de verdade? Adoram o nome do Senhor! Glória a Deus! Meus amados, enquanto os irmãos terminam aí No dia 15, 16 e 17 É o congresso do jovem do setor Eu pediria Todos os dirigentes Todos os dirigentes Todos, estão todos aí, não é? Pega a sua mocidade Faz uma reunião com o líder Faz uma reunião com todos E diga Eu quero ver vocês todos lá participando da festa Ok? Quero todos os jovens Se o jovem não participa de uma festa Alguma coisa tem, né, amado? Ou está triste, alguma coisa Aí que é o segredinho, né? Aí que chama, ó Aí que está o ponto-chave São as minhas coisas que Deus observa É isso, não é? Amado, eu tenho que ser inteligente Eu tenho que ouvir a voz do meu Pastor Não é? Ah, não, não vou participar, não Ah, não, 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 não Tem uns aquele que quer chamar atenção, né? Não, não vou participar, não Não, não tenho roupa Tudo conversa afiada, irmão Tudo conversa afiada Não é? Amado que dizer que não tem condição De comprar um uniformezinho Eu já fui jovem Bom, deixa pra lá Então, dia 16, 17 Todos os jovens Os dirigentes Eles, não é? Na sexta-feira Não vai haver culto Nas congregações E nós vamos estarmos Todos aqui Todos, todos aqui Todos irmãos Toda a igreja Vamos estar aqui adorando E glorificando o nome do Senhor Vai ser sexta Sábado Não é? E domingo pela manhã Todas Toda a mocidade É isso, cadê? Está ali o meu amigo ali O Alexandre E eu quero convidar todos irmãos Toda a igreja Sexta-feira Não falte Sexta-feira Vai estar pregando o pastor É Carlinho? Como é que é? Carlinho Carlinho É uma bênção É um homem usado Nas mãos do Senhor Então ele vai estar pregando aqui Ok? Vocês entenderam, irmão? Entendeu? Cadê o... Olha Dia 20 Quarta-feira Dia 20 Vai ser quarta-feira É... É... É agora? Sem ser essa outra Não é isso? Quarta-feira Vai ser o culto de ação de graça Pelo passado do pastor Quem aqui? Pastor Elias Vocês conhecem, camarada? Olha, irmão Eu falei aqui na sexta-feira Eu não valo nada Mas eu gosto de vocês Por favor Eu quero... Olha, irmão É o presente que você vai me dar Não é? Eu acho que, poxa É tão chata É coisa... Você quer ver deixar um pastor triste? Quer ver? Você quer deixar um pastor triste? Quer? No dia do aniversário dele Você não veio Você deixa Pastor triste E olha, irmão Você não sabe Como é que Deus olha pra isso Então, meu amado Venha Eu quero que você esteja aqui No nome de Jesus Vai ser dia 20 Quarta-feira Ficou alguém sem participar Do segundo elemento Do vinho Do cálice Do suco Não vinho, não Sucro Tem alguém? Eu estou de ser um oxe, irmão Eu sou igual o Cheguinho de Jericó Ok? Todo mundo, né? Ok? É isso aí Cadê o negócio do sorteio aqui? Depois da hora que você for orar, tá? Meus irmãos É... Cadê o Gomes? O Gomes disse que era pra mim fazer o... Cadê o Gomes? Ó, tem uma torta aí Que é uma delícia Torta do quê? Ele me manda e eu falo lá Não sabe do quê É uma torta É torta, torta É uma delícia a torta, irmão Isso aí Pra quê que é isso aí, pastor? É para ajudar Na obra de Deus, irmãos É... As pessoas que estão estudando Pagar o professor E o irmão E o irmão Abençoado O irmão Gomes Coitado Ele está aí se virando Não é? Pra poder É... É... Pagar o... O... Como é que é? É... O senhor desce lá pra entregar o... Pode ser Então os irmãos que querem Olha que tem a torta lá Ok? Vamos lá Vamos lá Vai lá que eu estou lhe entregando Aí nós vamos gritando aqui O leilão aqui Que número que deu aí, pastor? 549 549 Um jogo de travessa de inox Diz que é um jogo de travessa de inox Deve ser a taba de bachelas, né? Não vai pôr nada aqui, senhor Paulo César Gatz Jr Eu não vi eles aí Será que tá? Olha irmão Continua a mesma propósito Se não estiver Não vai levar, viu? A sogra não pode levar 510 510 Natália C. Siqueira Novo Amazonas Não sei Irmã Natália C. Siqueira Onde está? Eu acho que eu vi por aí Irmão, se depois você não vier Não adianta depois vir reclamar Porque vai perder a oportunidade, né? 402 Leonice Viana Nova Lima Tá aí? 571 Priscila Alves Rodrigues Novo Amazonas Priscila Ninguém tá querendo o jogo de bachelas aí 112 Cláudia Ramos Nova Lima Também não veio? Vai ter que trocar o presente aí, viu? Josinha Ninguém tá querendo 527 Nilson Bernardo Novo Amazonas Não é você não, né Nilson? Nilson Bernardo Novo Amazonas Também não veio? Jesus amado, hein? Trocou até o presente Pra ver se já existe Chegou o candidato 694 694 Assim será a vinda de Jesus 694 Não, não sai o nome lá ainda Ah, esse número não tem Mas porque tem número a mais, viu? Desculpa, viu? 525 Nicole dos Santos Gomes Jardim Anast Tá aí ou não? 525 545 Otíria Santos Nova Lima 215 Elias Camilo dos Santos Novo Amazonas Esse eu vi Merece uma salva de palmas Porque deu trabalho isso aí 515 Nazarena de Paulo Paula Moreno Novo Amazonas Nazarena Tá aí? 584 584 Renato Silva Nantes Colômbia 1 90 Bruna Miriel Erle Lima Novo Amazonas Bruna Miriel Tá aí? 244 Eu acho que hoje até vou ganhar Evangelista José Marc Dório Vida Nova Ah, é o índio ali 583 Agora um jogo de panela Renata Oliveira Santos Ferreira Novo Amazonas Renata Se sair um Jorge aí Nem que não for azevedo Eu vou ganhar Porque Pra mim não sai mesmo, né? Esse não tem Número 3 Abraão Ricardo Moche Novo Amazonas Se for o que eu tô pensando Eu não vi ele 418 Lúcio Luiz Correia Novo Amazonas Lúcio Luiz Correia Novo Amazonas Jesus Amado Se Jesus vir arrebatar a igreja Acontecer desse jeito Vai ser feio o negócio, hein? Número 65 Antônio Francisco da Silva Colômbia 1 Não tem Não veio Termômetro bom Que termômetro bom Que termômetro bom Que nós arrumemos, hein? Se o povo não vem Não nasceu 116 Claudinei Peixe Vida Nova Eu acho que não tem peixe Aqui hoje não Não tem Ele tá evangelizando, coitado Aqui lá não tem 561 Presbítero Vilmar Alves Nova Lima Não vi aqui Não sei se tá, né? Tá trabalhando, né? 577 Rebeca Azevedo Ramos Tá, essa tá aí Já ganhou um jogo de panela Pra enxovar, ó Viu só? Número 24 Alessandra Batista Novo Amazonas Tá aí também? Ah, tá ali também Alessandra tá ganhando Todo mês, hein? Que maravilha, hein? Isso é benção 47 Ananda Esse aí não é Ananda É Amanda, viu? Ananda é a outra Amanda Azevedo Essa é minha neta, viu? Ananda é A professora Não veio Veio só o pai A mãe e a Alice A Amanda não veio Viu só como é que as coisas é? Esse não tem 349 Esse é o meu, pastor José Carvalho Adão Novo Amazonas Tá aí? Tá Esse não tem 169 Kézia Guimarães Nova Lima Diaconisa Kézia Essa eu vi aí Número 28 Alessandra R. Rodrigues Novo Amazonas Outra Alessandra aí, né? Alessandra R. Rodrigues Tá aí? 662 Olha, diz que agora é um ventilador Que vai ganhar, né? Não tem, né? Tiago Tomé Novo Amazonas Não creu Perdeu o eletrificador, né? 176 Délio Cristian Cristian Castro Silva Jardim Colúmbia 1 319 Jacilda Borges De Castro Novo Amazonas Tá aí? 241 Ah, tá vindo ali Tá vindo ali Jacilda Tá vindo ali Volta um pra trás Vamos ver que nome Que nome que é Acho que é o 319, né? Jacilda Borges De Castro Jacilda Não, essa é a Jacilda Borges De Castro Viu? 363 José Roberto José Roberto Riquelme Novo Amazonas Tá aí? José Roberto Riquelme Riquelme 144 Daniele Bezerra de Melo Novo Amazonas Tá aí? Tá aí? Ó, estão dizendo que tá aí Cadê? Daniele Bezerra de Melo Tá aí Quase que você perde a benção Já ia gritar outro aqui 479 Marlene Carneiro da Silva Novo Amazonas Marlene Carneiro da Silva Tá aí? Não tá? 601 Rose Essa não veio Rose Gatz Não veio ninguém dos Gatz Aqui hoje 504 Moacir e Família Nova Lima Moacir e Família Nova Lima 499 Miriam Garcia de Oliveira Novo De Souza, aliás Novo Amazonas Miriam Garcia de Souza Ah, tá ali Só mais um, Jô? Só mais um? E dois, hein? A gente vê 255 Fátima Agnella Novo Amazonas Cadê? Fátima Agnella 117 Cláudio Alba Não vi Perdeu a benção 5 É o meu Ademar Ferreira Da Silva E Marina Ademar Não vi ele aí não, hein? 328 Jennifer S. Silveira Novo Amazonas É, essa tá aí Essa não falta Tem mais um ainda Tem mais um ainda Não, tem mais um ainda Tá, mais um 669 Tem? Tem Valdomiro Trindade Novo Amazonas Agora não pode perder Mas não, que só tem um, né? Número 1 Abel Abel Memiliano Abel Esse eu vi aí, hein? Abel Memiliano Abel Pode perder a mesa Abel 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 Vem correndo, Abel Rapaz, nós podíamos contar quantos foram sorteados, hein? Vamos 2 4 5 8 10 13 15 20 25 30 35 40 45 45 45 Foi só que era pra 8 Quantos presentes? 8 Pronto Vamos te colocar de pé, vamos agradecer a Deus Meus irmãos Na próxima ceia, última ceia do ano Eu pediria aos irmãos que, olha, nós vamos trabalhar Os dirigentes Na próxima ceia, nós vamos fazer assim Eu vou apresentar o povo do Novo Amazonas Eu vou apresentar cada congregação E nós vamos deixando as coisas Meio Num canto setor Aí o cara, ah, não vai cantar mesmo Não vou Mas nós vamos apresentar Por quê, irmão? Nós não podemos deixar a coisa Não podemos Senão daqui uns dias tem gente fazendo ceia Na congregação por aí Ok? Então nós No dia No dia aqui Irmãos, olha Os dizimistas Eu quero aqui parabenizar os irmãos aqui Não é? Olha Novo Amazonas 482 Colúmbia Dizimista Dizimista 482 Colúmbia 66 É... O que é isso aqui? Nova Lima 69 Colúmbia 221 E Vida Nova É... 56 dizimista Nós tivemos Faltou do Carlão aqui, né? Faltou a Nascar Ele já entregou pro Bento Não é? E o Bento esqueceu Não é que ele não entregou não Ele já entregou, tá? É... Então nós temos aí mais ou menos Cedeu com o do Carlão 720 730 Dizimista No setor Para a glória do nome do Senhor Não é? E nós Nome de Jesus Irmãos Olha Tenho certeza O segredo da benção está aqui Ok? Não negocia seu dismo Não negocia Não negocia com o diabo Entrega o que é do Senhor E deixa o resto que Deus faz Não vai comprar uma cadeira Comprar um saco de cimento Pensar que você está entregando o dismo Não Não faça isso Ok? A Bíblia manda entregar E que Deus abençoe os irmãos Vamos estar orando Não é? No próximo Depois na No próximo Na reunião Nós vamos falar Como é que vai proceder Aquele sorteio Que é do final do ano Nós vamos Só vai ser para os dizimistas Não é? E depois nós vamos Separar por congregação Porque não é justo Novo Amazonas ter 480 dizimistas Não é? Querer concorrer Com as congregações Que tem 52 Nós temos que fazer Uma coisa justa Então nós vamos Separar tantos prêmios Para cada congregação Vocês acham que é justo? Vocês acham justo assim ou não? Eu poderia como pastor Puxar o sardinho O que? Mas eu sou pastor De todas as congregações Eu sou pastor Do Vida Nova Do Vida No Colômbia 1 Eu sou pastor Então para mim Não é Não é Aqui ou lá Tanto faz Então eu não Eu estava pensando Não é justo Eu pegar no dia Da confraternização Fazer o sorteio aqui 480 aqui não Então nós vamos Separar Cada número Agora só vai levar O dizimista Que tiver no dia Ok? Amém? Vocês concordam? Amém? Tudo aqui Vamos agradecer o Senhor Neste momento Pastor Josué Vem aqui Olha aqui Eterno Deus Maravilhoso Pai Te louvamos E te agradecemos Por esse abençoado culto Aqui estamos Ó Deus Em gratidão A tua pessoa Tu tem sido Ó Deus Extremamente misericordioso Para conosco Não obstante Nossas misérias Falhas e erros Tem nos resgatado Com o precioso Sangue de Jesus Abençoa agora A tua igreja Senhor Despede em paz Senhor Se a trombeta tocar Nesta madrugada Que nós possamos Estar preparados Aqueles que estão Enfermos Aqueles que estão Fora dos teus caminhos Que possam ser alcançados Possam voltar Senhor Ainda hoje A tua casa É a nossa oração É a nossa súplica E é o nosso sincero agradecimento Em nome de Jesus Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O Pai E a comunhão Consoladora De Deus O Espírito Santo Seja com toda A família do Senhor Na face da terra E juntos E juntos Digamos Amém Irmãos Tem tapete Para vender Lá na frente Da ONG Não é isso? Se os irmãos Quiserem adquirir E amanhã Vai estar um pastor Aqui também É culto De missões Amanhã Culto De missões Irmãos E a ONG E a ONG